E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire E hoje tá sensacional porque rapaziada, tá aí, nós vamos ter uma modificação pro Mundial numa arma insana A arma que eu curto demais, tá, quem acompanhava o Tubarão jogando Free Fire sabe que eu curto demais ela E ela tá vindo aí galera, que é a nova série do Mundial, então eu tenho certeza que a Garena tá fazendo com o que Ela volte com tudo aí pro jogo aí, e provavelmente nesse Mundial ela vai fazer uma diferença grande Nós vamos tá vendo o trailerzinho, vocês vão ver como ela tá espetacular, tá linda demais, tá carne de pescoço Eu curti demais, é mais antes da gente começar aqui o trailer aqui ó, brota o like, se inscreve no canal se você não é inscrito Compartilha o vídeo comigo com vocês, e aquele sininho, marca lá todos galera, pra você receber todas as notificações, beleza? Vamos acompanhar nosso trailerzinho aqui pra gente tirar uma ideia de como vai ser realmente essa fama Essa skin nova e essas modificações que ela vai receber, olha isso cara, olha como é que tá a insanidade esse trailer Que tá lá atrás ó, o World Série 2019, tá rapaziada, essa modificação é pro Mundial que tá chegando, beleza? Olha isso cara, que isso mano, prateado, com branco, com preto, com fogo ali, aquele douradão, boladão tipo de fogo Cara, olha como ela tá insana, cara, ela tá linda demais, tá? Aí são os atributos dela, eu fiz a tradução aqui, vou tá explicando pra vocês no final do vídeo, pra vocês terem uma ideia, beleza? Olha isso cara, tá sensacional malandro, imagina essa skin na mão cara Aí tá apresentando todas as skins ali, olha isso moleque, que loucura total cara Aí tá aí ó, aí pra vocês terem uma ideia, tá vendo aí, veio a logo do Free Fire aí ó 2019, Rio de Janeiro, beleza? Então cara, pra que que eles estão fazendo esse com a fama? É pra trazer ela pro Mundial cara, entendeu? Vai trazer ela com força total aí, eu vou tá voltando lá pra mostrar pra vocês as modificações que eles fizeram Deixa nos comentários aqui que vocês acharam, eu achei insanidade total hein Então, nós vamos aumentar 2 de Speed, tá rapaziada? Aqui a taxa de tiro, beleza? Vai ser mais rápido, ela vai ser carne de pescoço boladona E ali tá a segunda opção ali, que é o recarregamento mais rápido, vai ser aumentado em 1 E a precisão vai ser diminuída, tá galera? A precisão vai diminuir em 1, mas acredito eu que deva vir mais atributos aí cara Com certeza vai melhorar demais a fama, vai deixar ela como no meta aí Pode ter certeza do que eu tô falando pra vocês Deixa no comentário o que que vocês acharam disso daí, tá rapaziada? Porque eu achei sensacional E eu fiz a tradução rápida aqui ó, famas, sangue, juara Cara, eu pesquisei aqui, lá na Indonésia, juara significa o que? Campeão Então, vocês vão raciocinando junto comigo aí Porque vai ser sensacional essa rama aqui no jogo Top de era demais Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu Vai brotando aquele like Tamo junto, abração Fui Tchau 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 Tchau